beleza pessoal é bom por enquanto acho que esse daqui vai ser meu último vídeo de pokémon go até aparecerem novidades que agora eu vou fazer as duas últimas evoluções e completar pokédex tirando o dito lendários e regionais acabou se são os dois últimos aí eu vou tentar batalhar em ginásios essas coisas mas ultimamente está difícil não seja difícil batalhar no ginásio mas conseguir fazer login no pokémon até mesmo manter a conexão com o servidor na rua está super difícil eu estou sempre no wi-fi eu não sei se é a internet daqui de são paulo que é pior do que em outros lugares ou se é meu telefone ou se é o jogo ou se é tudo junto vai estar me tirando do sério então tá complicado eu já até mudei meu bud vou pôr o magicarp aí vou tentar juntar doce pra fazer um gyrodus vou andando por aí com o jogo capturando pokémon porque eu preciso de stardust e vou entrando no jogo pegando os bônus diários tal mas de principal eu vou terminar agora que é a pokédex eu já consegui os doces olha a porcaria do o vertorb aqui vamos evoluir o dito cujo para eletrode agora o negócio é esperar a segunda geração e começar tudo de novo eletrode sempre com cara de sem vergonha tecle e thunderbolt até que o cp dele não está tão ruim eu achei que fosse ser pior e quem que falta aqui o manite já passei evoluiu o manite para o amastar e fim não é legal? não, não é agora não tem mais nada pra fazer o amastar water gun e instant power pô os dois tem stab já é menos ruim hum nunca tinha reparado nisso interesting então é isso galera pokédex finalizada sem dito sem farfetch kengaskan taurus qual que é o outro? mr mine e os lendários agora eu vou ver se eu consigo fazer os outros vídeos né eu tenho duas batalhas de torneio que são as batalhas finais de torneio que estão no grupo que eu preciso gravar também e agora eu vou fazer uma give então eu vou nessa galera só queria mandar um tchau pra vocês uma boa noite e avisar que finalizou tudo muito triste eu não gosto de terminar as coisas acabou a pokédex é mais graça agora vamos juntar pokémon de novo e tentar uns pokémon melhor aí mas agora eu vou mais tranquila devagar se aparecer alguma coisa legal na rua capturar um pokémon da hora que nem esse charizard que eu peguei e esqueci de gravar horrível ele não tem em ver os golpes é uma bosta gostou todas as minhas pokébolas mas eu peguei o dito cujo então é isso eu vou nessa people começar a give agora pra terminar cedo fui e aí e aí e aí